Tem gente que não consegue por um fim naquilo que começou, não consegue terminar aquilo que começou. Mas a pergunta a ser feita é essa, será que essa pessoa começou, quis começar aquilo que não está conseguindo terminar? Em alguns casos a pessoa começa, mas foi mais uma questão ligada ao que o outro fez, uma pressão do entorno, ela foi sendo levada assim, quando vê estava na situação, teve que fazer sem pensar direito. Não estou tirando a parte da pessoa quanto a sua responsabilidade, mas a pessoa não estava assim ligada emocionalmente muito com aquilo, mas foi e fez e agora não consegue terminar. E por não ter começado, a pessoa tem dificuldades em terminar e ela até prefere que a outra pessoa termine para ela, alguém ajude a terminar, porque na verdade foi uma coisa que nem ela começou. Então pense aí na sua vida, algumas coisas que você não consegue terminar, será que foi você que começou realmente? Gente, não feche o filtro aqui, não é passar pano, porque tem coisa que eu comecei mesmo e não consigo terminar, porque de certa maneira isso ainda me traz algum tipo de benefício.